De maratona a Atenas, a maratona, com o charme de ser a saideira olímpica. Ah, vai dar história. É aquele bolo compacto, pelotão dos melhores do mundo. Mas aos poucos, a figura que mais aparece é a de um brasileiro. Paranaense, 35 anos, terceira participação em Olimpíadas. Vanderlei Cordeiro de Lima vai fazer história. Ele se manda, se distancia. Ah, mas é muito cedo. Em maratona isso não vale nada. Mas Vanderlei segue ali. E tão cuidadoso que até lê o rótulo da garrafinha. Sabe-se lá o que vem dentro. Cuidadoso, ingere o carboidrato que o técnico mandou nos quilômetros exatos. Agora já passou do quilômetro 37. Agora ele é líder e muito líder. Mas o moço cuidadoso não teve como se precaver. Arregalou os olhos. Pequenino, foi vítima de um sujeito de modos horrorosos. Vanderlei perdeu segundos preciosos. A cabeça foi a mil. Os músculos não entenderam. Parou por quê. Mas ele continuou. Acabou ultrapassado. Vanderlei não venceu. Mas foi o mais aplaudido. E não é que ele fez história? Hoje, ele não acordou cedo. Aliás, não acordou. Não acordei porque eu nem dormi. Dona Aurora ligou. Bem na hora da entrevista. Estou contente, estou feliz. Falei para a senhora que eu ia conseguir. Vanderlei voltou a falar do encontro. Com o intruso que lhe roubou a chance do ouro. Mais uma vez, com a generosidade do tamanho de uma maratona. A minha felicidade é maior do que a mágoa que o pessoal poderia pensar e que eu poderia ter contra essa pessoa. O Comitê Olímpico Brasileiro e a Confederação Brasileira de Atletismo vão mandar uma carta conjunta ao presidente da Federação Internacional de Atletismo pedindo que ele reconsidere a decisão de não dar uma segunda medalha de ouro a Vanderlei. A ideia é que o americano continue com a medalha de prata, que o italiano siga com a medalha dele de ouro, mas que seja dada uma segunda medalha a Vanderlei. Caso a reivindicação não seja atendida, o Comitê Olímpico Brasileiro vai apelar ao órgão máximo do esporte, o Tribunal de Lausanne. De qualquer forma, isso já está decidido. Vanderlei vai receber das mãos do presidente do Comitê Olímpico Internacional em Lausanne a medalha do mérito olímpico, Pierre de Coubertin. Uma grande honra para qualquer atleta. Por hora, Vanderlei prefere festejar a se lamentar. Um orgulho para os brasileiros, pelo desempenho na prova e pelo respeito aos ideais olímpicos de fraternidade. E tudo isso... E tudo isso...